Estamos aqui ao vivo, com o Edelfonso, Carlos do Ferinha da Bahia. Eu posso, manda abraço para o grupo lá do Mix Musical. Valeu pessoal do Mix Musical, aquele abraço. Prazer em falar com você, dar aquele boa noite especial aí, recebendo nossos amigos aqui, com os comunicadores, Agnaldo Santana e Ferinha da Bahia. Esse é o cara de sucesso aí. É só um mais a diferença no rádio. Valeu gente! Vamos lá! É caúcha de verdade, vim pra composta. A rua tá pegando e vim pra escola. Eu que tava vendo, quero brincar. Que sabeu, Mariana, que eu já vou embora. Em ar, vai ser um dia, me tirou o tacão. Eu ouço um pouquinho pra encampar, ela foi. E eu fiquei zangado e saí do tênis. Tá vendo, Mariana, que eu já vou embora. Ah, Mariana! É Mariana! É Mariana! Quando ela fica zangada, não tem quem é, vem. Pega o açu inteiro. De vez em quando tem que dar o pó, né? Não, nada, exatamente eu ainda nem o pó. Pegou uma coisa que ele veio contra mim. Pegou uma coisa que ele veio contra mim. Eu sei linda, né? Eu sei linda, não tem que dar o pó. É Mariana. Quero ir pra mim. É Mariana! É Mariana! É Mariana! Rápido! Traga o Bairro! Rápido! 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 E... Legenda Adriana Zanotto Olha o balanço aí. 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 Olha o balanço. 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 Olha o balanço.